o salve salve amigos da criptomoedas ou cripto aqui na voz editor do canal decryptonews vamos com mais um vídeo a feriado e tal não importa rapaz tem vídeo aqui também feriado né então fica aí acompanhando o mil aqui no decryptonews beleza inscreva-se no canal torne-se membro aí dá essa força para o canal tamo junto babydodge anunciado no bsc news como de costume né se é um costume nosso aí observar as matérias e tudo mais eu aproveitou aqui para porque da hype né aproveitou aí para se jogar no meio ali para comentar e vamos ver o que que tá falando né tá para ver que tá envolvendo mana lembrando que humana tá sendo desistado o par dele eu creio que seja o único variando lá com o sdt tá sendo desistado da base o s né lamentavelmente bom tá aí ó jogue com babydodge com em mana você sabia porque talvez você tá aí né você tá perdido no babydodge esse ano mas eu quero ver se você sabia que o babydodge se aproximou do mana né que era ou é um dos maiores aí metaverso né projeto metaverso aí você vem aqui no coinmarketcap é tudo mastigadinho aqui ó você clica em meta tá e tem os melhores aqui mana era o top 1 mas perdeu para outros evidentemente foi outros foram ganhando destaque mas humana tá aqui ó tá por aqui os projetos meta e é isso a a galera joga bastante lá e babydodge viu né ali no mana uma oportunidade de mesclar nft mana babydodge mana e se aproximou né lançou aí uma roupinha lá da uma skin babydodge com a galera se diverte lá no jogo do mana e tudo mais um jogo lá meta né você simulando uma vida real lá e tal mundo aberto onde você pode conversar com muitas pessoas evidentemente aí babydodge nossa eu vou lançar uma skin aqui no mana vou fazer uma parceria com mana e lançar essa skin aí lançou a skin babydodge agora eu preciso botar uma regra de quem pode ter essa skin e é basicamente isso para você ter uma skin no jogo lá do mana você você precisa cunhar a sua nft lá né um negócio assim envolve a nft babydodge que você possui né lá no jogo você não vai perder sua nft né você vai ter direito você que tem um babydodge nft você vai ter direito a jogar humana com skin babydodge e o BSC News veio mostrar isso né porque isso aí não é muito que eu posso falar babydodge também não falou muito sobre isso porém os dois maiores projetos de babydodge no ano de 2022 primeiro foi o nft que entrou em evidência em abril de 2022 e depois o babydodge swap ali no q3 a q4 2022 né e na nft além de lançar 2d veio essa inclusão no metaverso mana e aí depois veio a 3d né babydodge trouxe funções aí para essas nfts né não é só aquela parada que tu compra e fica lá à toa compra exibe compra vai lá jogar um pouco lá no mana direito que você tem você que possui né ou também trocar aí por 3d para ficar mais interessante e é isso babydodge está no meio aqui dessa rapaziada aqui né babydodge antigamente era um projeto bem-estar aí né de cães e tudo mais que está buscando ativamente abrigos ou uma versão melhorada o filho popular de doge é assim que babydodge se lançou o filho de dogecoin tá e é isso tá aí na área e o babydodge em relação ao mano agora você já sabe até o próximo vídeo fui